Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a vídeo-resolução da prova da primeira fase da Unesp 2023. Eu peço desculpa por não ter feito essa vídeo-resolução antes, mas essa semana foi um pouquinho conturbada, bastante coisa para fazer, mas estou aqui, beleza? Vamos lá? Bem, eu queria iniciar aqui pela questão 61, que eu achei uma questão interessante, porque basicamente é uma questão interdisciplinar que envolvia o conhecimento da língua inglesa com base no conhecimento biológico. Então, qual que era a grande sacada aqui? Ele te dava esse texto aqui do Charles Darwin, é um texto em língua inglesa, e ele pedia que nós, diante da leitura desse pequeno enxerto aqui, nós encontrássemos aqui dois conceitos biológicos. Então, a ideia aqui, se a gente olhar, durante a história natural, produz bastante ovos e sementes. Isso daqui está diretamente atrelado com o conceito de reprodução. Ou melhor, se preferirem, a gente pode pensar no conceito de sucesso reprodutivo, o que nós sabemos que é denominado como potencial biótico, beleza? Aí você vai falar, ah, professor, então isso é a alternativa C, beleza? Só que vamos dar uma olhadinha aqui também, que ele fala que tem bastante destruição durante o período da vida, e todo esse segundo pedaço aqui. Isso daqui está associado com resistência do meio. Aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas o que é resistência do meio? A resistência do meio, pessoal, pode ser caracterizado como todas as condições que impedem o aumento populacional, tá bom? Portanto, aqui na questão 61 da Unesp, alternativa C. Olhemos a questão 62, ó. Um professor de biologia apresentou aos seus alunos o seguinte trecho de uma matéria sobre o meio ambiente. Se a Amazônia é vista como o pulmão do mundo, podemos dizer que o Pantanal é o rim da porção da América do Sul, diz Carcio Bernardino, coordenador de projetos do WWF Brasil. O professor, então, solicitou aos alunos que analisassem a afirmação, ora quanto a Amazônia, quanto o Pantanal. Então, a Amazônia, eles falavam que funcionariam como o pulmão do mundo. E nos trouxeram que o Pantanal, nessa afirmação aí, funcionaria como o rim da América Latina. A ideia aqui, pessoal, é que nós analisássemos essas cinco alternativas, e nós olhássemos qual é a proposição que estaria mais correta, de acordo com os conceitos biológicos. Então, vamos lá. A alternativa A nos traz, ambas as analogias são adequadas, uma vez que nos pulmões ocorrem as mesmas trocas gasosas que realizadas pelas plantas da floresta, e que no Pantanal, assim como nos rins, as substâncias tóxicas são diluídas em água e eliminadas pelo ambiente. Então, vamos lá. A ideia aqui, eu já vou falar para vocês, que ela está errada, porque os pulmões, eles fazem, de fato, aí o processo de trocas gasosas, no entanto, é interessante destacar aqui a vocês, que esse jargão, que é a floresta amazônica, é o pulmão do mundo, está errado, porque elas também realizam o processo de respiração solar. E a respiração celular dela não consegue contrabalancear o tanto de gás oxigênio que é liberado aí na fotossíntese, tá bom? Vamos lá. B. Assim como nos pulmões, as florestas liberam gás carbônico para o ambiente, mas não são responsáveis por repor na natureza o oxigênio consumido, e que, assim como nos rins, o Pantanal participa do controle do fluxo de água e da ciclagem de nutrientes. Essa alternativa, ela é correta pelo seguinte. Como eu falei para vocês, os pulmões realizam trocas gasosas, e também as plantas aqui da floresta amazônica fazem respiração, tá? E aí, esse contrabalanço entre o que libera e aquilo que consome, não acaba sendo adequado. A gente poderia falar que o pulmão do mundo seriam as algas marinhas, tá? Elas, de fato, conseguem aí fazer uma liberação massiva de gás oxigênio, tá? Então, aqui a 62 é a B. Ademais aqui, ó, ambas as analogias são incorretas? Não. Porque a do Pantanal, de fato, ela funciona como rins. O que ela faz? Ela controla o fluxo hídrico e também faz aí uma ciclagem de nutrientes, tá? Então, a gente poderia pensar quase que analogamente ao processo de fazer reabsorvição de substâncias e nutrientes que acontecem lá nos rins, tá bom? Meia 3. Essa questão aqui, ela era bastante interessante porque ela nos trazia aí o modelo de desenvolvimento da Butanvac, que é aí mais um protótipo de vacina contra o Sars-CoV-2, né? Que é o vírus que causa Covid-19. Nessa técnica, pessoal, a gente usa ovos embrionados, que é basicamente o seguinte, a gente pega um ovo com a produção de um embrião e a partir disso a gente faz o quê? A replicação viral. Essa questão, ela basicamente era uma questão que englobava, nós entendemos aí o que a gente chama aqui dentro da biologia como anexos embrionários, tá? E aí, o próprio enunciado nos dava alguns indicativos de estruturas que poderiam estar associadas aí. Por quê? Ele fala, ao final desse período, haverá uma grande quantidade de vírus em um líquido que contém resíduos metabólicos armazenados. E esse líquido, pessoal, que faz esse acúmulo de resíduos metabólicos é o alantoide, tá? Então, nós teríamos que identificar aqui nessa figura quem é o alantoide. Além disso, um outro aspecto importante é que a gente precisa que aconteça a replicação viral. E a replicação viral só acontece dentro de um organismo vivo. E aí, um único organismo vivo aqui é justamente o embrião, né? Portanto, nessa questão grisada, as estruturas seriam a 3, que é justamente o embrião. E a estrutura que vai amarzenar as excretas, os resíduos metabólicos aqui da atividade embrionária é justamente o alantoide, que é a estrutura 4. Então, aqui é o alantoide, tá bom? Era uma questãozinha bonitinha. 64. Essa questão, achei ela bonita, porque ela nos trazia aqui um texto do Manuel Bandeira, né? E aí, curiosamente, já vou dar um spoiler pra vocês, o Manuel Bandeira morreu de tuberculose. Tá? E essa questão, ela nos trazia aqui os sintomas da tuberculose, ó. Febre, imoptíase, dispineia, suores noturnos. Então, vamos lá. A pessoa tem febre, cospe sangue, tem falta de ar, suor noturno, etc. E aí, ele fala. Qual que seria a alternativa correta aqui? Seria D. Porque o Manuel Bandeira, ele nos descreve aqui os sintomas da tuberculose, que é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Que é classicamente conhecido como o bacilo de Koch. E só por descargo de consciência... É... Koch, perdão. Escrevi errada. K, O... É... A tuberculose, ela tem tratamento preventivo, que é a vacinação, que é a BCG, tá? Que é a primeira vacina que a gente recebe. E também tem tratamento aí da enfermidade, que no caso é um tratamento com antibiótico-terapia, por cerca aí de seis meses, tá? Então, nós utilizamos antibióticos por seis meses para curar a tuberculose. Então, aqui é a alternativa D. Essa questão, a 65, ela nos era interessante, porque ela falava de uma situação de uma pessoa, que no caso é o Marcelo, que tem leucemia mieloide. O que era mais importante a gente se atentar aqui? Era uma questão clássica de fisiologia, pessoal, que vocês precisavam entender o seguinte. Nós temos um processo denominado como hematofoiese, que é o processo de produção de células sanguíneas. E a gente tem duas linhagens aqui, uma que a gente chama de mieloide. Vai originar aqui as células vermelhas. Então, por exemplo, hemácia, laquetas, granulócitos e etc. E nós temos uma outra linhagem aqui, que é a miagem leucocitária, né? Ou leucocitária. Que no caso aqui é o que vai produzir linfócito B, linfócito T, natural killer, e por aí vai. E aí, o Marcelo tinha dois irmãos gêmeos, que eram o Fábio e o Rogério. O Fábio, ele estava aí no interior de São Paulo, né? Então, ele fala que estava no Guarujá. Interior de São Paulo, não. Guarujá, que era o litoral. Então, ele estava aí a nível do mar. E o outro guri, que era o Rogério, ele estava lá na Bolívia, na cidade de La Paz. E aí, o exercício nos trazia essa tabelinha aqui, o indivíduo 1, 2 e 3, e alguns parâmetros, eritrócitos, ou seja, células sanguíneas, hematrócto, ou seja, percentual de sangue ocupado pelas hermácias, concentração de hemoglobina dentro da célula, e o leucócito, né? E aí, ele queria que nós identificássemos quem era o Marcelo, quem era o Fábio, e quem era o Rogério. As dicas que eu daria para vocês é o seguinte, pensando que o Marcelo é um indivíduo que está com uma leucemia mieloide, ou seja, ele está tendo uma disfunção na produção de células vermelhas, é muito esperado que o número de células vermelhas seja baixo. E a gente poderia usar esse parâmetro aqui, os valores de referência. Então, o indivíduo 2 é um indivíduo do Marcelo, por quê? É o que está com a leucemia mieloide e apresenta um número muito baixo de células vermelhas, tá? Em contrapartida, se nós olhássemos aqui o indivíduo 1, ele apresenta um número muito alto de células vermelhas. O que pode ser indicativo é que a gente precisa suprir a quantidade de células vermelhas para tentar pegar mais gás oxigênio. Isso acontece no Rogério, porque ele está acima do nível do mar, então o ar é mais rarefeito, e aí, consequentemente, precisa aumentar os eritrócitos, ou seja, as células vermelhas, de maneira a qual ele consiga captar mais gás oxigênio. Então, o primeiro indivíduo aqui era o Rogério. E o indivíduo 3 era justamente aí o Fábio, porque o Fábio, ele estava a nível do mar, condições normais, tanto é que o valor bate aqui com os valores de referência, se você observar, está aqui com os valores de referência, 31, está tudo de acordo com a referência. E se vocês observarem, o Marcelo, que está com o processo de doença, ele está com uma leucemia, o número de leucócitos, ou seja, células blancas, é muito maior, baseado aqui com as referências. Então, aqui, a 65 era a alternativa A de Adoro. Beleza? 65. Essa questão, ela nos trazia aqui palavras cruzadas, e nos trazia aqui cinco alternativas de potenciais questões para completar aqui. Então, vamos lá. Região de acúmulo de RNA ribossômico recém sintetizado. O RNA ribossômico, ele vai ficar aqui na região dos ribossomos. Conteúdo do lisossomo. Nós temos aqui enzimas, né? Enzimas aí com atividade proteolítica. Unidade estrutural e funcional dos seres vivos. No caso aqui, é as células. Então, ó, não dá para completar aqui, né? Então, esquece. B. Proteína que participa da espiralização e compactação do DNA na formação dos cromossomos. Aqui são as histonas. Conteúdo dos lisossomos. Enzimas. Órgão que representa células que sofrem meiose. Isso aqui acontece nas gônadas, né? Unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Células. Órgãos que apresentam células que sofrem mitoses. gônadas. Três. Conteúdo dos lisossomos. Enzimas. Ui, caramba! Perdão, desculpa. Enzimas. D. Organela que se dá síndice proteica. Ribossomo. O mesmo que permutação cromossômica. A gente pode chamar de recombinação. Ou, se vocês quiserem, a gente pode chamar também de crossing over. Certo? Órgãos que apresentam células que sofrem meiose. Novamente, aqui. É o caso das gônadas. Três. Proteína que participa da espiritualização. Estona. Organela que dá síndice proteica. Ribossomo. Tá? E aqui, esse ribossomo, a gente ainda podia pegar mais em específico aqui, que é o nucleolo, né? Que é aquela região que se concentra aqui no número de RNA urinando o processo de transcrição. Tá? Tanto é que isso daqui foi uma falha minha, que no nucleolo a gente tem bastante RNA ribossômico. Tá? A única alternativa que contemplava adequadamente é a B. Porque, ó. Um. Estona. Estonas. Dois. Em. Z. Mas. Três. Go. Na. Das. Beleza? Então, 66B. 67. Vamos trazer aqui uma foto de um fungo, né? Aqui é um cogumelo. E ele falava o seguinte, ó. Os nutrientes que o cogumelo obteve para produzir ATP e para o seu crescimento foram obtidos por um processo de digestão análogo ao que acontece em gramas, mambais, caramujos, pulgões ou aranhas. E aqui, para quem não sabe, fungos fazem um processo de digestão que a gente chama de digestão extracorpórea. O que é essa digestão extracorpórea? Elas jogam a enzima para fora do corpo que vão fazer a digestão do substrato e, posteriormente, elas absorvem. quem faz isso aqui também são as aranhas, tá? Elas liberam aí enzimas para fora do organismo, tá? De maneira a qual tem-se a digestão aí e, posteriormente, tem-se a absorvição aí dos nutrientes. Essa questão aqui eu achei de mão beijada. 67. Alternativa E. 68. Essa questão, assim, eu particularmente dei uma olhada para ela e falei, mano, eles cheiraram cueca freada aqui porque eu acho que ela poderia ser mais trabalhada, tá? Porque ela podia dar algumas ambiguidades aqui, poderia ser mais bonitinha, mas dava para resolver tranquilamente. O que que acontece? Vou até ampliar aqui para vocês. Eles vão trazer aqui, ó, duas rodovias, a Marechal Rodon e a Washington-Lewis. E ela falava que essas rodovias, elas seriam basicamente cromossomos não homólogos, tá? Ou seja, são cromossomos diferentes. E ao longo desses cromossomos não homólogos, nós tínhamos aqui os alelos, ó. Então, Arasatubero, um alelo, Bauru, outro alelo, Botucatu, outro alelo. São José, um alelo, Araquara, outro alelo e rio claro, outro alelo. E aí, eles apresentavam aqui cinco alternativas acerca dessa questão aqui dos cromossomos não homólogos, ó. Botucatu, Bauru e Arasatuba são alelos de um mesmo gene? Assim como rio claro, Araraquara e São José do Rio Preto são alelos de outro gene? Não, porque o que que acontece? Para que eles fossem alelos de um gene, eles teriam que estar situados aí na mesma posição, né? Então, o que que é um alelo? Você tem aqui um determinado gene e ele pode representar aqui alelos diferentes, como por exemplo o sistema BO. Você tem um alelo IA, o alelo IB, e o alelo Izinho. Não era o caso aqui, tá? A distância em unidades de recombinação, ou também chamada centimorgans, entre Rio Claro e Botucatu é menor que a distância em unidades de recombinação entre Bauru e São José do Rio. aí você vai falar, mano, tá, será que dá para fazer isso aqui? Vamos dar uma olhadinha nas próximas, ó. A probabilidade de permutação cromossômica, que a gente já viu aí que era o famoso crossing, over, ou recombinação, entre os alelos de Botucatu e Aracatuba, ó, então, esse com esse, e a permutação cromossômica entre os alelos de Rio Claro e Araraquara, ele está falando que nesse primeiro caso aqui é maior do que esse aqui. E essa alternativa é correta, porque eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Quando a gente fala de crossing over, ou seja, esse processo de recombinar os alelos, a gente vai ter que o quanto maior for a distância, ou seja, o quanto mais distante os os alelos estiverem, por consequência, maior é o crossing over. Então, nesse caso aqui, ó, Botucatu está bem distante de Aracatuba, então, a possibilidade deles recombinarem é muito maior. Rio Claro está mais próximo de Araraquara, então, por consequência, o crossing over é menor. Então, ó, o quanto menos distante, ou seja, o quanto mais próximo é igual a menor crossing over. Beleza? Então, aqui era o trantivacê, mas vamos olhar a D e aí, ó. Araraquara e Bauru são alelos de um mesmo gene, ó. Araraquara e Bauru. Não. Não são alelos de um mesmo gene porque a gente está falando de cromossomos não homólogos, tá? Então, esquece. Os genes Botucatu, Bauru e Arasatuba apresentam a mesma sequência de nucleotídeos que é diferente daquela compartilhada entre os genes Rio Claro, nananana. Não, né? Porque a gente tem aqui... Será que é a mesma sequência? Será que é... É... Faz sentido? Então, a ideia que eu queria trazer para vocês era que a alternativa C mesmo, porque aqui era uma questão clássica de crossing over, tá? Beleza? Era uma questão de genética que é um pouquinho chata se você não se lembrasse desse detalhe das distâncias. Beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, deixe comentários e deixe o like que me ajuda bastante. Ah, e se inscreve no canal. Beleza? Super beijo e até a próxima. Fui! Fui!